Infarto fulminante Eu vi Deus fazer transfusão de sangue Jesus curar Aí eu ligo, aí a gente, nós arrumamos um ônibus O irmão Wendler Cunha arrumou um ônibus Nós arrumamos um ônibus Arrumamos motorista E tem uns que não veio porque tá cansado Me ajuda, pastor Ivo, pelo amor de Jesus Eu não vou porque eu tô cansado Tinha que ir no Pará, assistir um culto no Pará, no Maranhão Tô cansado Uma hora e meia de culto Você que tá aqui não precisa escutar isso não Mas dificilmente vem nos outros cultos A gente precisa falar A importância que se dá para o seu Deus que você serve Hoje eu estou cansado Ou vontade de pegar uma vara ungida de goiabe, irmão Eu acho que um pouco é falta de vergonha na cara Eu acredito Eu acredito, irmão O ônibus na porta O motorista O trabalho que tem é entrar no ônibus Será que tá cansado pra isso? Eu vou arrumar a cadeira de roda Vou buscar você no seu quarto E vou pôr na porta do ônibus Será que vai ser difícil você subir aqui as três degraus E sentar e vir pro culto? É por isso que eu quero investir em seminário Já conversei com o pastor E vai voltar aqui E eu pedi pra trazer todas as crianças Porque se os veios não quiser Deus vai levantar essas crianças E vai fazer no lugar dos veios Pra glória do Senhor, nosso Deus Vem cá, pastor, eu tô ficando nervoso já É o outro, é o outro Aleluia A paz do Senhor Jesus a todos Pastor Jair, tu diz que já tá ficando nervoso já Já tô ficando é preto já De tanta unção Glória a Deus Vocês já jantaram, gente? Jantaram, dá um amém bem forte aí Pra eu me ver Ah, então tá bom Você vai aguentar ficar comigo aqui Glorificando, adorando a Deus E se alegrando o coração Vamos colocar de pé Abre comigo as suas bíblias Nós vamos ler o mesmo texto Que nós lemos quarta, quinta e hoje Evangelho de Mateus, capítulo 1 Versículo de número 21 Evangelho do Senhor Jesus Escrito por Mateus Capítulo 1, versículo de número 21 Quero desde já magnificar o nome do eterno Deus Pela vida do pastor Jair Da sua esposa, da sua esposa, pastora Deus abençoe a senhora Em nome do eterno Deus Lembrou do milagre, né? Eita, glória a Deus Colocou o álcool, não pegou? Era vinho, né? Lembrou do milagre Que benção Deus abençoe a família O Rian Abençoe o Jefferson O outro rapaz Abençoe a Sarah Também está aí Abençoe todos vocês De forma especial Deus seja louvado pela vida Do nosso irmão Rafael Deus abençoe E pela vida de todos vocês Louva a Deus pela vida Do meu filho Ismael Que está ali Firme e forte Gustavo Cadê o Gustavo? Gustavo deu sinal Lá na nossa igreja Firme e forte Gustavo é como um filho Para a gente Está aí firme e forte Mateus capítulo 1 Versículo de número 21 Eu falei que eu ia ficar Nestas três noites Falando só sobre o nome de Jesus Na quarta-feira Nós falamos sobre a origem Origem física e humana de Jesus Ontem nós falamos Sobre o nascimento E as obras de Jesus Lógico que nós pulamos A parte do grande sofrimento E hoje nós vamos falarmos Da cruz à eternidade Mateus capítulo 1 Versículo 21 Todos encontraram Eu vou ler hoje Em três versões de Bíblas Diferentes Para você entender melhor Na primeira versão Diz assim E a virgem conceberá E dará à luz um filho E porá-se-á O nome de Jesus E outra versão E ela conceberá E dará à luz um filho E porá-se o nome de Emmanuel Que quer dizer Deus conosco Na terceira versão E a virgem conceberá E dará à luz um filho E ela porá-se o nome de Jesus Porque ele salvará O seu povo Dos seus pecados Ainda de perto Querido Deus Eu me coloco de joelho Mais uma vez Para transmitir a tua palavra Tu sabes Que eu não passo De um cisco Jogado no meio do oceano Sou menor Do que a metade De uma purga No meio A um deserto Mas tem misericórdia Da minha alma E usa-me Pela tua bondade Anula Todo o meu eu Toda a minha vontade própria Fala comigo Para que eu falo Com a tua igreja Não aquilo que eu quero Mas aquilo que precisa E necessita Guarde a minha esposa Meu outro filho Samuel Que ficou ali em Goiânia É que eu te peço Te agradeço Amém E amém Eu deixo de tomar os seus assentos Em nome do Senhor Dos exércitos Durante toda a minha vida Eu queria bater um recorde Da minha própria pregação Teve uma vez Que eu consegui pregar Eu queria conseguir Mas até hoje não consegui Eu fui pregar Numa mega vigília E eles me passaram A oportunidade Duas horas da manhã E eu fui Das duas Das três Das três Das quatro Das quatro Das cinco Das cinco Às seis Eu preguei Quatro horas E nove minutos Eu queria um dia Pregar quatro horas E dez minutos Um minuto só a mais Mas eu ainda não consegui Um dia desse Quase que eu conseguia Aí o tempo parou Mas ainda vou conseguir Eu acho tão bom pregar É tão bom pregar Falar do amor de Deus Falar da palavra do Senhor E principalmente Quando você fala De todo o seu coração Deixando de lado A preguiça O cansaço E deixando Deus te usar O texto bíblico Que nós lemos Livro de evangelho Escrito por Mateus Nos chama a atenção Muito forte Porque relata-se O nascimento de Jesus É um diálogo entre O anjo Gabriel E Maria Isso nós já falamos ontem E nós chegamos ontem Até a cruz Onde Jesus estava ali Pendurado na cruz E na cruz Jesus estava com ele Dois malfeitores Um à esquerda E o outro à direita E aqueles dois homens Ontem nós falamos também Sobre eles E nós baseamos O que aconteceu No evangelho escrito Por João Que João narra Com todo o carinho E nós paramos Lá no capítulo De número 19 Versículo 28 29 Versículo 30 31 32 33 34 35 Onde perfuraram Jesus E saiu de Jesus Água e sangue Quando saiu de Jesus Água e sangue A igreja estava Nascendo na eternidade Porque quando a bolsa De uma mulher Que está grávida História Sai dela Água e sangue Está dizendo corra Porque a criança Está nascendo Quando perfuraram Jesus E saiu de Jesus Água e sangue Na eternidade O Senhor estava anunciando Acabou de nascer a igreja A igreja acabou de nascer Só que na quarta-feira Nós falamos sobre o céu Nós iniciamos Com a adoração Na sala do céu E o Senhor sendo adorado E glorificado Com milhares e milhares De anjos Agora hoje Nós vamos chegar Da cruz Até o céu Na cruz Jesus Quando perfura Jesus Sai dele Água e sangue Quando sai água e sangue É o Senhor dizendo Está nascendo A igreja Na eternidade Mas uma coisa Eu queria fazer Eu queria Se eu tivesse A oportunidade Eu ia perguntar Algumas coisas E entre estas coisas Eu ia perguntar O véu do templo Eu ia perguntar A costina do templo O véu do templo Aquele véu Ele era colocado No lombo De quatro bois Dois à esquerda Dois à direita E ele puxava Os bois puxavam Para a esquerda Para a direita E aquele véu Não se rasgava Se ele não rasgasse Não rasgasse nada Ele era colocado No templo E então Aquele véu Que estava ali Quando Jesus morreu Ele foi Ele passou Por esta prova E eu queria perguntar O véu do templo O véu Por que que na morte De Jesus Você rasgou De cima A baixo Se aquele pano Aquele véu Aquela costina Falasse Ela ia abrir a boca E ia dizer pra mim Eu já contemplei Muitos homens morrer Eu já vi Muitas pessoas Que batiam no peito E dizia Que Deus não existia E eu já vi Eles morrer Mas quando esse aí Estava pendurado Na cruz Que ele bradou Está consumado Eu não aguentei Eu rasguei De cima Para baixo Porque a glória É dele A honra É dele O poder É dele Mas eu queria Perguntar também Eu queria perguntar Ao vento Vento Diga-me uma coisa Por que que na morte De Jesus Você ficou furioso Ao ponto de causar Terremoto Se o vento Pudesse falar Comigo O vento ia dizer Eu já contemplei Muitas pessoas morrer Mas na morte dele Eu não aguentei Porque uma determinada vez Está em Mateus capítulo 8 Versículo 26 e 27 Se o vento Pudesse falar O vento ia dizer Uma determinada vez Eu fui fazer um teste Para ver se ele era mesmo O que diziam ser E ele Estava ele Dentro de um barco Com ele Estava 12 Dos seus discípulos E ele estava Com a cabeça Sobre uma almofada Fisicamente Ele estava cansado Fisicamente Ele estava Completamente cansado E eu entrei O vento Se o vento pudesse falar E eu entrei Dentro das águas Levantei uma onda Muito grande E eu vim Soprando por debaixo E por cima E o pequeno barquinho Aonde estava ele Começou a balançar E sabe E eu queria saber Se ele realmente era Eu peguei a onda E levantei forte E o mar ficou furioso E eu vim por cima Assoprando O discípulo levantar As suas mãos E gritava Bradava Mas nada se movia Mas de repente Ele Que estava dormindo O vento Se o vento pudesse Falar comigo O vento ia dizer Mas de repente Ele Que estava dormindo Despertaram ele Senhor Socorre nós Que vamos perecendo Aí o vento ia olhar Para mim E o vento ia dizer assim E ele estava dormindo E ele acordou Meio sonolento Ele levantou Assim Meio sonolento Sabe o que ele fez? Espreguiçando Ele disse assim Acerta-te vento Acalma-te mar Maravilha E o mar e o vento O que aconteceu? Nós paramos Ele sonolento É despertado Pelo discípulo E ele faz assim Acerta-te vento Acalma-te mar E o mar e o vento Se acalmaram Se aquietaram Pararam Naquela hora O vento ia dizer Eu causei terremoto Mas não feri ninguém Na morte dele Se eu pudesse perguntar Eu ia perguntar o sol Sol, por que que você escureceu Na morte dele? Se o sol pudesse me responder O sol ia dizer Eu já iluminei Muitas pessoas morrer Mas a morte deste homem Eu não aguentei Eu tive que mudar de cor Eu tive que ficar negro Porque ele é o sol da justiça Eu não suportei Continuar claro Sabendo que ele é o sol Que brilha Mais do que qualquer luz Eu queria perguntar Eu queria perguntar ainda Se eu tivesse Ah, se eu tivesse A oportunidade Eu queria perguntar A terra Terra Por que que na morte dele Você tremeu Terra Sendo você A mãe da natureza A terra ia dizer Eu já vi muito sangue Ser derramado Em cima de mim Mas quando o sangue dele Pingou em mim Eu não aguentei Eu tremi nos alicerces Eu tremi na base Porque o sangue dele Não tem impureza O sangue dele Não tem pecado Eu não aguentei Eu tremi Porque o sangue dele É santo O sangue dele É único Ah, se eu tivesse A oportunidade Eu ia perguntar Para ela Ela é quem, pastor? Eu ia perguntar Para ela Ela é quem, pastor? Que o senhor ia perguntar Diz que no princípio Da história O homem queria saber Quem era o mais forte E nessa curiosidade Ele olha Para uma grande montanha Ao olhar Para o morro Ele fala Ninguém é mais forte Do que este morro De repente Ele viu o morro Desmoronar Ele diz Opa, o morro Não é tão forte Forte mesmo É quem bate no morro Faz ele desmoronar Forte mesmo São as pedras Aí ele olhou Para a pedra Agora essa aqui É imbatível De repente Ele viu a pedra Ser rachada Quebrada Ele diz Não, não, não Não é forte Forte mesmo É o ferro Que consegue Quebrar a pedra Aí de repente Ele olhando o ferro Dizendo Esse sim é forte Ele pegou o ferro Colocou dentro do fogo O fogo derrete-se O ferro Aí ele fala Forte não é o ferro Forte não é o ferro Forte é o fogo Que derrete o ferro Aí ele nessa Nessa curiosidade Para saber Quem era mais forte Ele pega Agora joga água Em cima do fogo Para a surpresa dele A água apagou-se O fogo E ele disse Forte não é o fogo Forte é a água Que apaga o fogo Aí ele pegou a água Separou um pedacinho de terra E colocou a água Naquela terra Quando ele voltou O lugar estava seco Ele disse Forte não é a água Forte é a terra Que bebe a água Ele separou outro espaço E ele disse Agora eu quero ver Quem é mais forte Separou Arou um pedacinho de terra E quando ele voltou A terra estava toda Trincada Rachada Ele disse Forte não é a terra Forte mesmo Não é a terra É o sol Que consegue Rachar a terra Isso aí que é forte Mas para a surpresa dele Quando ele dizia Que forte era o sol Veio a nuvem Tampou-se o sol E ele disse Forte não é o sol Forte é a nuvem Que consegue Tampar o sol Mas para a surpresa dele Veio o vento Assoprou-se a nuvem E ele diz Forte não é a nuvem Forte é o vento Que consegue Assoprar a nuvem Mas de repente Caiu a semente A semente Produziu muitas árvores Aí o homem disse Forte não é o vento Forte são as árvores Que consegue Parar o vento E ele ficou Naquela indagação Isso aí que é forte Mas para a surpresa dele Vem vendo comigo Vem escutando Para a surpresa dele Ele disse Agora quem é mais forte Do que a árvore Ele mesmo foi lá Derrubou Passou, tratou Fez estrada Derrubou as árvores Terminou tudo Bateu no peito E disse Agora sim Eu que sou forte Aí o homem dizia Eu sou poderoso É eu que sou grande Eu sou imbatível Mas de repente Vem uma bichinha feia Que ninguém gosta dela No meio popular Ela deixa a gente chorando Jovem, criança Adolescente Noivo Menina Casamento Onde ela passa Ela deixa dor E uma desculpa Se tivesse feito isso Não teria acontecido O nome dela No meio popular É conhecido como morte A morte chegou Bateu Pá O homem caiu duro E o homem morreu O homem que dizia Ser forte Agora está morto Quando o homem está morto A morte está andando De um lado e para outro Dizendo Eu sou imbatível Ninguém pode me vencer Eu sou a morte Eu mato o grande Eu mato o pequeno Eu mato pessoas Bonitas Ricas Inteligentes Pobre Seja lá quem for A minha missão é matar Mas nas páginas quentes Arrumpiante Da Bíblia Sagrada Esse livro Esse livro tão pequenininho Tão pequeno Com 66 livros 1189 capítulos 31.173 versículos 3.556.486 mil letras Em cada letra A presença deste homem Se destaca De uma maneira gloriosa E vem este homem Para se destacar De uma forma gloriosa E aparece nas páginas Arrumpiante da Bíblia Falando deste homem Quando a morte Houve em falar Deste homem Em Gênesis Ele aparece Como a semente Da mulher Em Êxodo Como o cordeiro pascual Em Levite Como o sacrifício Em Número Como a rocha ferida Em Deuteronômio Como o profeta Do futuro Em Josué Como o capitão Infalível Em Juiz Como o juiz Legislador A morte ainda Está presa Mas dentro dela Ela está pensando Quem é este homem Quando sai de Juízes No livro de Ruth Ele aparece Como o parente Mais próximo Em 1º e 2º Como o profeta Prometido Em 1º e 2º Como o reis Prometido Em 1º e 2º As crônicas Como a cronologia Da igreja Em Esdras e Neimia Ele aparece Como o construtor Das muralhas caídas No livro de Esther Como o benfeitor Da vida Jó está passando Uma prova E ele diz Escreve aí Jó Escreve o que? Escreve que eu sou Teu redentor E eu estou vivo E por fim Eu me levantarei Em teu favor Nos salmos Ele aparece Como o nosso pastor Que não deixará nada Se faltar No livro de Provébia E Eclesiastes Ele aparece Como a sabedoria humana No livro de Cantares De Salomão O Cântico dos Cânticos Ele aparece Como o amado Da igreja No livro de Isaías Ele aparece Como o príncipe Da paz No livro de Jeremias Ele aparece Como o profeta O profeta Que fala a verdade Da justiça Em Lamentações Ele aparece Como a misericórdia Pois lá no capítulo De Número 3 Versículo 22 A seguir Pois as muitas Misericórdia Do Senhor São a causa De não sermos consumidos Ah, eu sinto A presença dele No livro de Ezequiel Ele é o homem Da quarta face No livro de Daniel Ele é o quarto Homem da fornalha De fogo No livro de Oseas Ele é o fiel Casado com a desviada Ele vem aparecendo E vem reconciliando Aquilo que deixou Para trás Quando sai do livro De Oseas Ele aparece Em Amós Como o cultivador Depois ele aparece No livro de Obadia Como o fiel Aparece no livro de Jona Como o mensageiro fiel Aparece em Joel Como aquele que batiza Com o Espírito Santo Aparece em Naum Como a fortaleza Aparece agora em Miqueia Como aquele que diz Não é aqui o vosso descanso Levanta e andai Pois tem muita obra A se realizar Ele aparece em Sofonia Dizendo o homem poderoso Vai gemer e vai chorar Mas o meu grande dia Está chegando Em Ageu Ele aparece Como aquele que derrama A glória da maior A casa A glória da segunda A casa foi de um jeito A da primeira foi de um jeito Mas a da segunda Será maior do que a da primeira E será a última glória também Quando sai de lá Ele aparece No livro de Zacaria Como sumo sacerdote Malaquias escreve ele Dizendo que ele é o sol da justiça Mateus Ele é o leão Da tribo de Judá No livro de Marcos Ele aparece Ele aparece como servo Servo do serviçal No livro de Lucas Ele aparece como médico verdadeiro Mas João tem a capacidade De escrever E João escreve dizendo No capítulo 1 Ele é o verbo No capítulo 2 Ele é o milagre Que transforma No capítulo 3 Ele é necessário Que nasça de novo Ele é aquele que dá o nascimento No capítulo 4 Ele é missionário Em terra estrangeira No capítulo 5 Ele é o filho de Deus No capítulo 6 Ele é o pão da vida No capítulo 7 Ele é a água da vida No capítulo 8 Ele é a verdade No capítulo 9 Ele fala contigo No capítulo 10 Ele é o bom pastor No capítulo 11 Ele é a ressurreição No capítulo 12 Ele é a luz do mundo No capítulo 13 Ele lava os nossos pés E nos purifica No capítulo 14 Ele é aquele que diz Não turbe Estou preparando um lugar Para vocês No capítulo 15 Ele é a videira No capítulo 16 Ele envia o consolador No capítulo 17 Ele é aquele que ora Mas no capítulo 18 Ele é aquele que realiza sonho Mas no capítulo 19 Ele é aquele que morre Mas morre para salvar A raça humana Ele está pendurado na cruz E a morte está presa Dizendo quem é ele E ele está dizendo assim Ei, eu estou chegando Eu estou chegando Se eu tivesse a oportunidade De encontrar com ela A bichinha A morte Eu ia perguntar para ela Morte, me diga uma coisa Responda-me por favor Eu queria ficar Frente a frente com ela Eu ia dizer Eu sei Que você é o anjo da morte Você é a mensageira da morte Uhum Morte, mas deixa eu lhe perguntar Uma coisa Eu sei que você mata Eu mato mesmo Tem alguma pessoa famosa aqui Já matei advogado Psicólogo Médico Cantores Uhum Cantores Tem algum aqui? Joleno Está aqui Foi eu que trouxe Ah, você é forte mesmo Michael Jackson Eu que trouxe Está aqui Eu sou a morte É a minha missão Um presidente Tem algum Getúlio Vargas Está aqui Tranquedo Neves Está aqui Foi eu que trouxe Eu já matei Eu mato mesmo Eu trago mesmo Um Alguma pessoa assim Que foi influente Bem influente Que até hoje fala dele Uhum Allan Kardec Está aqui Foi eu que trouxe Eu tive na França Eu tive a oportunidade De ir no túmulo De Allan Kardec É um túmulo Indolatrado Mas eu não pude Fazer O que eu queria Mas eu só assim Devagarzinho Eu peguei meu pé Assim devagarzinho Devagarzinho Lógico que eu não podia colocar Era cheio de segurança Mas eu coloquei o pé Assim bem berano E dentro de mim Eu dizia assim Tu está aí, né? Olha meu pé aqui, ó O meu Jesus está lá E tu está aí Jesus é muito lindo Foi eu mesmo que trouxe Eu ia perguntar Para a morte Se eu tivesse Eu vou resumir Eu ia perguntar Para a morte Morte Me diga uma coisa Eu tenho uma curiosidade Do Brasil Tem alguma pessoa? Tem Mané Garrincha Jogador de futebol Está aqui Ébica Mago Aqui Delci Gonçalves A boca imoral brasileira Aqui Diga nisso Aqui Lampião Aqui também Tá bom Pode ser fera mesmo Morte Papa Tem algum papa aqui? A morte ia dizer Desde o século I Até o século XXI Segura Foram Duzentos e sessenta e seis Papa Catalogado Diga-me uma coisa Morte Tem algum aqui? A morte ia dizer Dos duzentos e sessenta e seis Só dois Não estão aqui ainda Papa Francisco E Papa Bento Mas eu estou De boquinha aberta Esperando eles aqui Nas minhas mãos Eles não Eles não Escapa Aí eu ia perguntar Para a morte A seguinte palavra Morte Eu sei que tu já provou Que tu é Me diga uma coisa Morte Só uma curiosidade Jesus É Ele 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 está aqui A morte Olhar para mim Ia dizer assim Para mim Olha o que a morte Ia dizer A morte é à toa Ela ia dizer assim Para mim Tá Jesus de Antieta Jesus de Cocovado Jesus da Lapa Jesus Maria Não, não A morte Você não entendeu Você não entendeu O que eu estou dizendo Aí ela ia Ela dando uma de boba Ela ia dizer Diga-me aonde ele nasceu Ah A senhora quer saber Então lá vai O nascimento dele Foi anunciado Anunciou em Nazaré Mas ele nasceu em Belém Uma purga de trás Da orelha da morte Aí eu ia dizer para ela Agora você quer saber Como é que ele morreu Aleluia Ele arrastou uma cruz Em Jerusalém Só que ele morreu Perto de Jerusalém Não foi lá dentro Colocado Mas foi num monte Chamado Monte Caveira Que é conhecido como Gólgata A morte olhar para mim E dizer assim Esse homem aí Foi o único homem Que eu sofri Eu ia dizer o que Morte O que você me diz Eu sofri dor de parto Eu sofri dor perrível A pior dor Eu sofri com esse aí Eu ia dizer Mas por que Porque na morte dele Eu morri Eu ia dizer o que Morte Na morte dele o que Eu morri Como assim morte Tu morreu na morte dele Porque aí ele ia dizer para mim Porque o salário do pecado É a morte E ele não tinha pecado Ele não nasceu em pecado E ele não cresceu em pecado Mas ele Ele não tinha pecado Então eu queria uma brecha Para mim entrar nele e matar Mas ele não tinha pecado Eu sofri Durante todo o sofrimento Eu estava junto E dentro de mim eu dizia Peca Eu até arrumei um grupo de pessoa Quando ele estava pendurado Eu botei um grupo de pessoa Para gritar Se tu é o filho de Deus Miserável Desce tu da cruz E nós cremos que tu é E aquele grupo gritava Peca Miserável Mas tinha uma panelinha Um grupinho pequeno Composto de João Maria Maria Madalena Maria Salomé Eita E elas estavam no pé da cruz A morte dizendo para mim E eles diziam assim Aquele pequeno grupinho Dizia assim Vença Jesus 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 A gente Eu ia dizer morte E a multidão Que tu estava com eles Não aguentou Porque o grupo era pequenininho Mas a voz deles Era estrandosa Quando eles diziam Vença Jesus Vença Jesus Era como se que acertasse facada A multidão A multidão não aguentou A multidão dizia Peca miserável Peca miserável Mas o pequeno grupo No pé da cruz Dizia Vença Jesus Vença Jesus Vença Jesus Foi para isso que tu veio Foi para isso que tu nasceu Vença Jesus Eu ia olhar para a morte Eu ia dizer morte Mas ele morreu Mas não foi eu que trouxe Então ele morreu Ele veio para o teu reino Ah então tá Morte eu tenho uma curiosidade Ah se eu tivesse essa oportunidade Lá na terra Eu já toquei em alguns difuntos Os pés deles São gelados E frio Não só o pé Como o corpo todo Morte Diga-me uma coisa Como é que era o corpo de Jesus aqui? Aleluia A morte olhar para mim E dizer assim Olha Os pés dele Apocalipse capítulo 1 Versículo 12 13, 14 e 15 Os pés dele Era como o latão reluzente É morte? Cada hora que ele pisava os pés Vinha abrindo as celas Sobre a coxa dele Tinha um nome escrito Na própria perna Não era tatuagem Que alguém fica inventando Que Jesus usou tatuagem Para ele inventar uma tatuagem Também no corpo Estava escrito na perna Na carne Dentro Na glória Não é na carne Aqui uma pintura É nele Nele Próprio dele Agora se você conseguir Com a tua própria carne Nascer A tatuagem que você quiser É só você levar uma queda Que nasce De moto Leva uma queda assim De cara Assim No chão Num cascai Aí rasga aqui tudo Aí vai sair A tatuagem que você quiser Pronto Tá aí Tá feito Segura pastor Que eu vou dizer agora Lá vai Jesus A morte falando A coxa dele tinha um nome escrito Este é rei dos eis e senhor do senhor Os seus olhos eram como chama de fogo ardente Seus cabelos semelhantes a lã Oh Charabás E da sua boca saiu uma aguda espada E eu olhando para a morte Ah se eu pudesse Eu ia dizer sim morte E aí Aí ele veio até mim Tomou a chave da morte A do inferno Porque ele tomou a chave do meu reino Que eu sou a morte E tomou a chave do inferno também E o que mais aconteceu O que que aconteceu Ele foi em cada cela Ele foi em cada cela Em cada lugar Onde os mortos Estavam dormindo Ele foi em cada um E ele disse Sai daí Sai daí quem Sai daí Abel Quem é o senhor Eu sou o sangue da justiça teu Abel Ele disse Sai daí Enos Quem é o senhor Eu sou aquele que tu adorou Sai daí Abraão Quem é o senhor Eu sou o amigo Eu sou o amigo teu amigo Sai daí Isaac Quem é o senhor Eu sou o cordeiro Do sacrifício Sai daí Jacó Quem é o senhor Eu sou o novo Israel Sai daí José Quem é o senhor Eu sou teus sonhos Sai daí Moisés Quem é o senhor Eu sou o manso da terra Sai daí Arão Quem é o senhor Eu sou o sumo sacerdote Sai daí Miriam Quem é o senhor Eu sou aquele que tu dançou Quando o mar vermelho se abriu Sai daí Eu estou sentindo a glória dele Eu estou sentindo a presença dele Sai daí Josué Quem é o senhor Eu sou o capitão Que derrubou os muros de Jericó Sai daí Eliseu Quem é o senhor Eu sou a poção dobrada Da unção Que vem sobre ti Sai daí Davi Quem é o senhor Eu sou teu coração Davi Sai daí Salomão Quem é o senhor Eu sou a viva sabertoria Salomão Sai Ai 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 Eu estou sentindo a glória Sai daí Ana Quem é o senhor Eu sou aquele que deu a ti Samuel Sai daí Ruth Quem é o senhor Eu sou teu parente mais próximo Sai daí Débora Quem é o senhor Sou o capitão infalível na batalha Débora Que estava contigo na frente da batalha Sai daí Jeremias Quem é o senhor Eu sou aquele que enxuga tuas lágrimas Sai daí Daniel Quem é o senhor Eu sou a pérola viva Que tu estava na Babilônia Sai daí Isaías Quem é o senhor Eu sou o Messias Isaías O Messias que tu profetizou Sai daí Sai daí Sai daí Chegou a tua hora Chegou a tua vez de reinar Ai a lava Tchonderébia Dúria Candelá Ai a Tchonderébia E a morte é dizer Quando ele saiu daqui Ao terceiro dia Todo esse povo Ressuscitou Eu não sei o que você está sentindo Eu sinto a presença de Deus neste lugar Eu não sei o que você está sentindo Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu estou sentindo essa glória Eu estou sentindo essa glória Sai daí Abacuque Quem é o senhor Eu sou o teu avivamento O teu abraço Sai daí Naum Quem é o senhor Eu sou tua fortaleza Naum Sai daí Eu estou sentindo Eu estou sentindo Sai daí Josias Quem é o senhor Eu sou aquele que fez você governar Quando eu era criança Ai a Tchonderé Tchonderébia Ai a Tchonderébia Eu estou sentindo a glória Quando Jesus ressuscitou No terceiro dia Esse povo Ressuscitaram Com Jesus E a Bíblia diz que eles Apareceram Na cidade E foram elevados Para a glória Segura aí Você não entendeu Foi nada Eu ia olhar para a morte E dizer assim Morte Me responda uma coisa Morte Me responda uma coisa Morte E o teu chefe Ela ia olhar para mim E dizer assim Meu chefe Você quer dizer Satanás? Satã? Uhum O que ele fez morte? A morte ia dizer para mim Tu quer saber o que ele fez Mesmo de verdade? Sabe o que ele fez? Jesus estava lá Ele colocou aquela cabeça dele no chão Pegou aquele bucho de lobó dele Botou no chão E veio arrastando O que ele fez morte? Ele veio arrastando Igual uma serpente Ele chegou nos pés dele Com a cara no chão Ele disse Por favor Pisa logo Pisa logo Porque está escrito Que eu feria teu calcanhar Mas que tu pisaria Na minha cabeça Alguém lembra Moisés Quando foi falar com o faraó Pega isso aqui Para você agora Moisés pegou um cajado Quando bateu o cajado O cajado virou uma cobra E ela saiu andando Uma serpente Aí Moisés foi pegar a serpente Ele queria pegar a serpente Pela frente E ele corria com medo da serpente Aí Deus disse assim para ele Moisés Pegue pela cauda Sabe o que Deus estava dizendo Para Moisés A cabeça é minha Eu piso A cauda é tua E da igreja Ele ferirá o calcanhar Mas ele esmagará a cabeça A cabeça é minha Moisés A cauda tu pode pegar Oh Jesus Eu estou sentindo a glória de Deus Neste lugar Eu estou sentindo a presença De Deus neste lugar Eu ia dizer Foi mesmo morte A morte Exatamente Eu ia perguntar a morte Eu ia dizer assim Morte me diga uma coisa Todas as empresas na terra Eles tem um momento de reuniões Essas reuniões Eles falam sobre a empresa E cobra dos Bolsonaro E etc Satanás tinha isso aqui Todos os dias Ele reunia Pegava Sentava no meio Achando o que ele era Eu ia dizer Aham E o que acontecia Nós todos Satanás crescia E dizia Eu sou o maior Trouxe a terça parte De anjo E nós todos Isso antes dele Vim aqui Né morte Antes de Jesus Passar por aqui O que você dizia Viva Satanás Que trouxe a terça parte Era anjo de luz E tê 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 Aham Vamos pular essa parte Aí vamos pra frente E agora Depois que Jesus Veio na terra Morreu E ressuscitou Como é que Como é que é Como é que é agora Isso se eles fossem Fazer um culto No inferno Sabe como seria o culto O culto seria assim Satã ainda pensando Que ele era alguma coisa A morte dizendo pra mim E Satã pensando Que ele era alguma coisa A morte ia dizer assim Mas na hora do triunfo Todos nós Abaixam a cabeça E apontam o dedo pra cima E nós temos que dizer Só ele é Só ele foi gerado santo Só ele nasceu santo Só ele cresceu santo Só ele andou santo Só ele viveu santo Só ele morreu santo Só ele ressuscitou santo E só ele morreu e voltou Pra viver na terra Só ele é santo Andou com prostitutos Mas não foi prostituto Andou com pecador Mas não foi pecador Andou com mentirosos Mas não foi mentiroso Só ele é santo Santo, 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 santo Oh, que aiá, xaiá Que bem Boi bem Afonda lá Tô sentindo a glória de Deus aqui, gente Eu tô sentindo a glória de Deus aqui Eu tô sentindo a presença de Deus aqui Nós somos esmagados Nós somos Nós sofrem Nós passamos perseguição Nós sofremos É tanto que a Bíblia fala do apóstolo Paulo Que ele sofreu Ele foi machucado O apóstolo Paulo Ele foi ferido Ele chegou o momento De ser jogado Como se tivesse morto E olha o sofrimento Eu fico olhando pra igreja O tamanho do sofrimento Que a igreja passa Às vezes Nós recebemos calúnias Nós recebemos pedrada Nós recebemos chute Pastor, chute de pessoas físicas Chute que eu falo No espiritual Pessoas parecem que vai pisar Paulo sentiu todo o sofrimento Que você possa imaginar Foi sofrimento terrível Nesta noite O Senhor me colocou no coração Algo aqui Eu vou fazer agora Cadê? Vem aqui Vem aqui, Rian Eu vou fazer agora Pra você entender Tá vendo esse negocinho aqui? Obrigado, meu Oh, Rian Você é uma benção de Deus Tá vendo esse negocinho aqui? Isso aqui representa Eu e você Isso aqui é chamado Como João Bobo E as pessoas chegam Muitas vezes na gente Bate Só que ele levanta de novo Bate E ele levanta de novo Torna a bater Ele levanta de novo Bate pra outro lado Ele levanta de novo As vezes na nossa vida Nós recebemos aqui Calúnia E nós levanta de novo Bate de novo De repente Vem alguém Nos derruba E quer pisar em cima Só que não aguenta Ficar muito tempo Com o pé em cima Nós levanta outra vez Muitas vezes Nós recebemos Tantas agonias Tanto sofrimento Na vida Nós recebemos Tanto sofrimento E tantas agonias Em nossa vida Que nós derramamos Lágrima Lágrima como de sangue Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um boneco Conhecido como João Bobo Isso aqui representa Eu e você Quantas vezes na sua vida Você é caluniado Você é machucado Alguém quer te derrubar De qualquer maneira Você vai até o chão Mas você levanta Muitas das vezes Você tá aqui Ó Levanta novamente Por que que você levanta? Bate de novo E você pergunta Por que tanto sofrimento? Às vezes a luta É tão grande Que nós não sabemos O que fazer Tá nos machucando Tá doendo Bate outra vez Bate de novo E quando você pensa Que agora melhorou Bate de novo Te machuca Te fere E pra acabar de arrebentar O demônio vem Parece com todo o seu exército Preste atenção E aí Sabe o que o demônio faz? Faz isso aqui Chuta E pensa que caiu Morreu Tá lá caído Mas tá em pé Tá caído Mas tá em pé Tá caído Mas tá em pé Aí alguém vem Pega você E joga pra cima Pensa que vai morrer Caiu Mas caiu em pé Deus tá dizendo Pra pessoas aqui Eu não sei a distância Que te derrubaram Não sei a distância Que vem contra ti Mas uma coisa eu sei O Senhor quer ver você de pé O Senhor quer ver você de pé Pode jogar você De qualquer altura Você vai permanecer De pé De pé De pé Vai rodar Vai chugar Mas não vai ficar caído Ai 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 Deus tá dizendo Pra mulheres aqui hoje Já te decepcionaram Te feriram Te machucaram Te arrebentaram Tiraram dos cachorros E jogaram em você Mas Deus tá dizendo Permaneça de pé Permaneça de pé E quando você pensa que acabou Dessa hora vem o Espírito Santo Você tá aí Depois de tanta luta O Espírito Santo te abraça Você tá todo machucado Você tá todo ferido Mas o Espírito Santo não te bate Ele te abraça E ele gemendo Ele diz Eu estou aqui contigo Eu estou aqui contigo Quando todos viraram as costas Até mesmo meus parentes de sangue Até mesmo aquela que você pensava Que era a melhor amiga O Espírito Santo te abraça E você sem nenhuma palavra Você só geme Só chora O Senhor tá dizendo Pra pessoas aqui hoje Eu sei a tua guerra Eu sei a tua luta Eu te abraço Fecha os olhos Fecha os olhos, igreja Fecha os olhos O Espírito Santo tá abraçando Pessoas aqui O Espírito Santo tá abraçando Jovem, criança, adolescente Pessoas que tão aqui Mas já foram machucadas Já foram feridas O Espírito Santo te abraça Vence a batalha Não desista no meio da pereja Vence a batalha Correga, amado, urianaia Pode chorar Pode chorar Você que tá filmando Filma o povo Pode chorar Não tem problema Pode chorar Não tem problema Hoje o Senhor te abraça Alexandre, fique em pé, por favor Vem aqui, por favor Isso Parou Quem olha pra ti Só sabe fazer crítica e julgar Mas não sabe que dentro da tua alma Tem o Espírito Santo Ai, alabá Chora Pode chorar hoje Porque o Senhor teu Deus te entregará Já tá entregando Algo que muito te alegará O teu coração Ai, alabá Porque tu tens sido fiel Muitos desistiram Muitos se largaram No meio ao caminho Muitos se perderam Muitos se perderam Mas se arrastando Tu tem permanecido Até mesmo Pessoa dos teus parentes de sangue Ai, alabagandanae Tem lançado Palavra de maldição E essas palavras Diz assim O Lé vai morrer a qualquer momento Mas Deus tá dizendo Antes disso acontecer Eles vão contemplar O que o Senhor ainda vai fazer E não é só um dia Só uma semana Será muito e muito E muito e muito tempo Contemplando Porque o Senhor teu Ai, alabagandanae O Senhor teu Deus tá pegando Para fazer em ti algo novo Diz o Senhor dos Exércitos Permaneça firme Porque o Senhor tá assinando Um projeto novo E nesse projeto Ai, alabá E a bagulha Quer mandar Esse projeto Ai, beijo Tu vai ter vitória Vai ter alegria Ai, alabá Tchau, delabá Deus não esquece de ti, homem Ai, alabá Pode chorar Não tem problema Porque chegará dias Que tu vai entrar em loja Pra escolher Dez, quinze, vinte, trinta Camisa, camiseta, calça Do jeito que tu quiser Chegará o momento Tchau, alabá Ai, alabá Que tu ao invés de andar de pé Andarás de carro Mandando carona Carro teu próprio Ai, alabá Porque o Senhor teu Deus Tá assinando o teu milagre Receba a tua bênção Eu tô sentindo a presença De Deus aqui Eu tô sentindo a glória De Deus aqui Eu tô sentindo a glória De Deus aqui Gente Eu tô sentindo a glória De Deus Eu tô sentindo Eu tô sentindo a glória De Deus Eu não sei o que você Tá sentindo Eu sinto a glória De Deus Nesse lugar Eu sinto a glória Irmão Rafael Venha, minha filha Venha, minha filha Corra Eu tô sentindo a presença De Deus aqui Gente Eu tô sentindo a glória De Deus Nós estamos Quarta, quinta Ou sexta Parece que hoje É o primeiro dia Eu tô sentindo Uma presença De Deus aqui Abre as tuas mãos Mulher Sandra, sandra, sandra Fisicamente eu não te conheço Mas o Deus a quem eu servo Conhece a tua vida Conhece o teu deitar O teu levantar Conhece o teu andar Conhece o teu falar Conhece o teu dormir E conhece o teu viver E esse Senhor Tá dizendo Esse Senhor Deus Tá dizendo Aguenta firme Porque o Senhor Vai fazer algo Extraordinário Que vai alegrar Muito a tua alma O Senhor Tá dizendo Remagondenevia Que muito em breve O Senhor Vai salvar duas pessoas Do meio da tua parentela E parece que tem Pedra e concreto dentro Essas pessoas Serão transformadas Chorarão Como um bebê chorão De tanta alegria Na presença de Deus Ai alabás E Deus diz ainda Sandra Intercede em tuas orações Pela vida deste homem Que tá aqui do teu lado Quando eu falo Este homem que tá do teu lado É um amigo Porque intercede Porque o Senhor Fará grande obra Ai alabás Eu tô sentindo Uma presença de Deus aqui Eu tô sentindo Uma glória de Deus aqui Eu tô sentindo Uma glória de Deus aqui Muito grande Eu tô sentindo Uma glória de Deus E Deus tá me dizendo Mulher E descendo em favor Da vida dele Porque o inimigo Já tentou Por diversas vezes Matar este homem Mas o Senhor Tá dizendo Através dele Eu vou fazer Grandes obras Ai essas obras Terá salvação Salvação de vidas Eu tô sentindo Eu tô sentindo Uma presença de Deus Aqui gente Eu tô sentindo Uma presença de Deus Aqui Eu tô sentindo A glória de Deus Aqui Eu tô sentindo Um mover de Deus Algo de Deus Muito grande E Deus manda dizer A ti Rafael Que a obra é do Senhor E grande ela será realizada Com tamanha alegria Diz o Senhor Oh Jesus Fica aí Não saia daí E passaram Fica tranquilo gente Eu parei na mensagem Eu sei bem aonde eu parei E eu vou chegar até o final dela Mas fica tranquilo Fica em paz Vem aqui meu filho Vem Caminho Caminho Suba esse degrau Suba Suba mais outro Vem Fica aí Rafael e Sandra Coloca as mãos nesse público Olha para o povo O teu sonho não é ser um advogado O teu sonho não é ser um psicólogo O teu sonho não é ser um jogador de futebol O teu sonho não é ser o melhor engenheiro Não, 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 não O teu sonho é desbulhar esta palavra que está na tua frente É levar esta mensagem O teu coração tem se emocionado E pessoas E isso não é pecado Pois o apóstolo Paulo disse Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Mas Deus te diz hoje Jovem Rian Santos Deus te diz hoje Tu não serás um eco Tu serás uma voz Para esta nação Tu não serás um eco Tu serás uma voz Para esta nação Quente o Senhor Porque nesta noite O Senhor teu Deus Visita o teu cérebro Visita o teu coração Visita a tua mente Visita a tua alma Eu estou sentindo a presença de Deus Eu estou sentindo a glória de Deus O Senhor visita agora Ai, ela, ela, ela acerca que todos os filhos Consellam que todos os filhos Todos foram escolhidos Todos foram separados Mas esse aqui O diabo queria fazer dele um seguinho Mas o Senhor fará dele Um ministrador Com ousadia, com graça Com glória e com unção Muitas pessoas Agarrabás, quando ouve a voz dele Agarrabás Faz crítica Mas a partir de hoje O Senhor está dando uma sabedoria Agarrabás Em uma graça Uma unção Logo nasce Ai, dongui, chei, quei, bom, quei, dongui, nós Congressos Conferenças Grandes e pequenas Ai, ô benébia Ouvirás falar De Rian Rian Santos Rian Santos Quem é o pregador do Congresso de Senhora? Rian Santos Quem é o pregador do Congresso de Adolescente? Rian Santos Quem é o pregador do Congresso dos Varões? Rian Santos Quem é o pregador? A Rian Mandai Do Congresso de Jovem? Rian Santos Porque Deus pega a tua voz E enche o teu pulmão De graça e de glória E pastor Jailton Segura a igreja Pastor Jailton O Senhor fará desta cidade Palco de grandes avivamentos Rian Mandai Rian Mandai Rian Mandai De sete De sete De oito De nove Dias topado Começando Começando as sete Terminando as dez Dias topado Dias topado Dias topado Dias topado Porque Deus traz pra esta cidade Um governo Espírito Santo Por isso Deus tá levantando a equipe Uma é Ai, 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 ai Alagaderebia Maia, txeria, koldera Ai, adeia, fonderé Ai, adebia Caravônia Sairão de Brasília, São Paulo Rio de Janeiro, Minas Gerais Toiânia De diversos lugares Tamo indo pra bom Jesus Tamo indo pra bom Jesus Participar do Congresso A VIVA Brasil A VIVA Brasil Com a Cidade Pão Jesus Jovemã Ai, adeia Ué, adeia Fica lá perto, Rafaela Ia, ia Ai, adeia Eu tô sentindo uma presença de Deus aqui, gente Eu tô sentindo uma glória de Deus aqui Eu tô sentindo uma glória Eu não sei o que você tá sentindo Eu tô sentindo uma presença de Deus muito forte nesse lugar Oh, eu tô sentindo Eu tô sentindo Você que tá com a máscara branca lá perto da parede Um máximo Vem aqui, por favor Eu tô sentindo a presença de Deus Eu tô sentindo Não parou ainda não, gente Eu tô sentindo a glória Eu tô sentindo Eu tô quase ficando preto aqui de tanta unção Só meus dentes Só meus dentes tá branco Olha aqui pra mim Eu tô ficando preto aqui de tanta unção De tanta glória Eu tô sentindo a glória de Deus Para muitos olhando pra ti Eu tô sentindo a glória de Deus